A Feira Municipal do Santo Antônio tem mais de 30 anos de atividades e abriga cerca de 200 permissionários. Durante esse tempo, o local não sofreu reformas, o que tem causado transtornos aos feirantes. Recentemente, uma chuva forte causou alagamento no local, o que levou a CEMAC a iniciar uma ação emergencial no telhado, nas calhas e em todo o sistema de drenagem. Apesar dos reparos, o secretário da pasta, Renato Júnior, também anunciou a reforma geral da Feira do Santo Antônio, como explica o diretor do Departamento de Feiras e Mercados da CEMAC. O projeto da Feira do Santo Antônio foi finalizado e aprovado. Com as sugestões dos feirantes, a equipe de engenheiros da CEMAC desenvolveu um projeto moderno que traz segurança, conforto e dignidade para todos os feirantes. Essa é uma preocupação do prefeito Davi Almeida e do secretário da CEMAC, Renato Júnior. O anúncio da reforma é o assunto preferido entre os trabalhadores do espaço. Este permissionário, que assumiu o restaurante que a mãe possui no local há 32 anos, fala sobre o que, segundo ele, não pode faltar na nova feira do Santo Antônio. O que não poderia faltar é, justamente, padronizar a feira, né? Porque tem alguns permissionários que estão com... tem uma banca com 10 metros, outra com 6, outra com 7, e padronizar os locais. Quem vende peixe, quem vende carne, quem vende cerveja, quem vende lanche, quem é do restaurante. Então, isso é uma coisa muito que não pode faltar. Já a Edilene, que há 6 anos trabalha com a venda de verduras na feira, afirma que a expectativa de todos é muito grande. E quando questionada sobre o que não pode faltar na nova feira, ela é taxativa. É um telhado novo, mas a expectativa é muito grande, né? Assim, até pela organização da feira em si, né? Assim, a gente está na expectativa e, ao mesmo tempo, ansioso, como será a reforma. Mas eu creio que vai ser melhor para os esperantes, para os permissionários, ou até para os clientes, né? Que, depois dessa reforma, que tudo fique 100%, para que chame mais clientes, para que todos realmente possam conseguir o seu dia a dia, o pão de cada dia, para a sua família. Legenda Adriana Zanotto